Olá pessoal, hoje vamos dar uma super dica para você, vamos dar ótimas dicas para você, sempre comprar cebola e alho sempre fresquinho e com uma ótima qualidade, então vamos lá? Qualquer refogado, que se preze, precisa de cebola e alho, mas a sua receita começa muito antes de chegar na cozinha, é preciso saber escolher os ingredientes, para não se decepcionar quando for preparar a sua receita, e não desperdiçar alimentos, por isso, vamos te ajudar a escolher cebola e alho perfeitos para os seus pratos, confira as dicas que selecionamos, para você, como escolher cebola, as cebolas são encontradas em diversas cores e tamanhos, mas para todas elas o segredo é sempre estar atento à aparência da casca, escolha as mais firmes e secas, sem manchas ou deformações, fique ligado em áreas mofadas ou muito macias, pontas moles, podem significar que a cebola está estragada, o tamanho da cebola não influencia na sua qualidade, como escolher alho, para escolher um bom alho para a sua receita, fique de olho em como está a sua coloração, quanto mais forte e viva, mais fresco ele está, não se esqueça de sempre comprar o alho com a cabeça completa, isso indica que eles estão mais firmes e prontos para serem usados, por último, confira-se na casca, não há sinais de brotos em volta, isso é um importante sinal de que o vegetal não está mais próprio para o consumo, lembrando que você deve dar preferência a produtos, orgânicos, livres de venenos, que fazem mal para a sua saúde e de sua família, eu adoro cebola e alho, são produtos que fazem parte de minhas receitas, e não podem faltar, espero ter ajudado mais uma vez, inscreva-se, deixe o seu gostei, e não esqueça, seu comentário é muito importante para nós, e eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri